Pessoal, panelinha, frigideira, fogo baixo. Vamos colocar manteiga. A manteiga praticamente já derreteu. Quem vem primeiro é a cebola, tá? Porque a cebola tem água. Então ela demora um pouquinho mais pra dourar. Um pouquinho de sal pra desidratar mais rápido a cebola. E vamos deixar aqui, ó, ficar transparente. Ó, pessoal, a cebola ficou translúcida, né? Meio transparente. É nesse momento que a gente põe o alho. A gente vai mexendo, tá? A cebola dourou, tá tudo pronto. E o alho não perde o ponto. Porque se perder o ponto, ele amarga. Então, ó, aos poucos vai dourando tudo. Apagou o fogo. Reserve isso aqui e vamos preparar a massa. Ó, batata descascada. Vamos pegar o ralo grosso aqui, ó, no ralo, na parte mais grossa, no ralador. Ó, e vamos ralar. Aí, ó, escorremos a água. Ó, fica bonita. Pegar aquela cebola, aquele alho que a gente fritou. Vamos colocar. Ó, aqui, ó, vamos botar os ovos, tá? Aqui tem quatro ovos inteiros e uma clara. Por que isso aí? Porque eu peguei a gema do quinto ovo pra passar em cima, tá bom? Colocou. Já dá uma mexida, já mistura tudo. Ó, misturamos. Vamos vir com sal. Vamos colocar queijo ralado. Então, toma cuidado no sal, porque o queijo ralado já tem bastante sal, né? Queijo parmesão ralado. Já pode colocar a farinha de trigo. E vamos misturar. Ó, mistura depois, sempre que eu misturei os ovos, tá? Vamos colocar o fermento. Aquele fermento de bolo, tá? Misturou, ó. Vê que já começa a formar água de novo. Batata solta muita água, né? Ó, mistura bem o fermento. Pegar um refratário. Refratário aqui tem mais ou menos 30 centímetros por 20. Já tá untado com manteiga, né? Vamos colocar nossa batata. Ó, uma colher ajeitando. Lembra daquela gema de ovo? Dá uma batidinha nela. E o pincelzinho é melhor, né? Finaliza com parmesão ralado, ó. Vamos levar pro forno. Olha lá, pessoal. Nossa torta já tá assada. Ó, vamos cortar. Ela fica bem uniforme mesmo, ó. Bem firme, ó. Essa é a nossa torta de batata aí. Alho, cebola e parmesão, ó. Ó.